Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. E termina amanhã em Brasília, a primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. Especialistas e representantes da sociedade civil discutem um modelo de atenção à saúde que reduz a risco de doenças e defendem a retomada dos investimentos no SUS. Veja na reportagem de Welson Karinowski. A Conferência Nacional de Vigilância em Saúde reuniu cerca de 2 mil pessoas em Brasília ao longo desta semana. Organizado pelo Conselho Nacional de Saúde, este foi o primeiro encontro após centenas de conferências municipais e regionais em todo o país. O objetivo é construir coletivamente um modelo de atenção à saúde. É o processo de dois anos de construção da Conferência Nacional que passou pelos municípios, que passou pelos estados e que chega na etapa nacional que tem o coroamento aqui com a formulação das propostas para dar ao povo brasileiro uma política que enfrente a dengue, mas não só a dengue, que enfrente as DSTs, que enfrente a violência no trânsito, a violência contra a população negra, ações de prevenção antes mesmo do dano. Isso é responsabilidade do Estado na garantia do direito à saúde do povo brasileiro. E nesses sete anos, muita coisa piorou, tem fuzil sempre apontado no coco de morador, não existe diálogo. A culpa sempre é do favelado, é revistado, enquadrado, é taxado de otário. Agora eu te pergunto, para que todo esse Estado se o consumo não diminuiu, pelo contrário, só expandiu? Há tempos eles dizem, vamos proibir, só que da proibição nasce o tráfico e os chefões não estão aqui. É preciso que a gente reconheça que o consumo de drogas sempre existiu ao longo da história e que por alguns motivos governamentais, políticos e motivos econômicos, passaram a proibir e criminalizar as drogas, atacando exatamente a um grupo social, racial. Os moradores de favela são as grandes vítimas disso tudo, por vários motivos, são vários pretextos que eles falam, várias justificativas. O mais comum é para prender drogas, né? Política de drogas não é só questão de segurança pública. É urgente discutir política de drogas, é urgente para a gente uma nova política de drogas, é questão de sobrevivência. A sociedade em si criminaliza muito a pobreza, sabe? O povo favelado, o povo preto. Então eu acho que essa guerra de drogas é uma desculpa para disfarçar o racismo que existe dentro das favelas. A lei no Brasil, ela se dá para uma camada social. Ataca apenas a favela e as periferias do Brasil, através de operações policiais e tudo mais, onde morre muita gente de ambos os lados, assim. É claro que o Lula vai disputar a eleição presidencial até o fim, porque a justiça não conseguiu provar nada contra ele. E, na verdade, ele não foi sequer ainda julgado pela justiça, mas submetido a um pelotão de fuzilamento. Compõe esse pelotão de fuzilamento o fura-teto Judge Murrow, o fura-teto Dallagnol, os três desembagrinhos de Porto Alegre, que condenaram o réu antes de ouvir a defesa do réu. Teve até um desembagrinho que elogiou a sentença do Murrow, antes de ler. Sem falar no Bonner, do Jornal Nacional, que atira no Lula, antes de os advogados do Lula saberem de que ele é acusado. Esses fuziladores não provaram que o triplex é do Lula, e muito menos que o sítio de Atibaia é do Lula. Por que, então, ele desistiria de ser candidato? Não há nenhum motivo pra isso.